Olá turminha do primeiro ano, nossa aula de inglês dessa semana, tia Dani, tudo bom com vocês? Essa é a nossa aula 5 e a gente agora vai começar o capítulo 4, né? A gente terminou de falar sobre a família no capítulo 2 e agora a gente vai falar de um assunto muito legal, que são as cores. Vocês estão bem? A tia espera que esteja todo mundo bem, bem guardadinho, bem em casa, se cuidando, lavando bem as mãos, se alimentando bem, dormindo direitinho. Então vamos lá. Aqui a gente vê uma imagem, aqui no meu caderno digital, ela é dividida em duas partes, mas assim é em pé, o seu está deitado. A tia vai acompanhar aqui e vai ler em português. Esse menininho fala assim, knock knock, ele está como se fosse batendo na porta. E aí o outro fala assim, who is there? Quem está lá? Aí o outro fala, Arthur, que seria Arthur em português. Aí o outro fala, Arthur quem? Aí ele fala, Arthur blue, Arthur azul. Aí tem umas perguntinhas que a gente vai conversar sobre elas. Quer dizer, tem alguém do lado de fora, né? Eles estão conversando, é uma pessoa, provavelmente é um amiguinho deles, né? E aí, a pergunta é, você conhece todas as cores que aparecem no cartaz? Quais são elas? Aí a tia vai voltar aqui, no cartaz. Ó, colors, cores. Então aqui, ó, vermelho. Esse aqui é um laranja, esse aqui é um laranja, só que é um laranja mais claro, né? Esse aqui é o amarelo, o verde, o azul, e aqui tem um rosa aqui, né? São as cores em português. Só que hoje a gente vai aprender as cores em inglês. Então, na página 28, a tia marcou assim. Você vai ver alguns objetos, né? Tem aqui, quais são os objetos que a gente tem aqui? Temos o lápis, que é pencil, temos a lapiseira, temos o livro, o book. Temos o estojo, que é o pencil case, temos a borracha, que é o eraser, e temos aqui o caderno, que é o notebook. Cada objeto desse tem uma cor, ok? Então, aqui, ó, pencil, o lápis é rosa, pink. A lapiseira é azul, blue, o livro é amarelo, e yellow. O estojo é verde, green. O apagador é vermelho, red. E o caderno é laranja, orange. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pintar os quadros nas devidas cores. A tia vai pausar o vídeo, e aí você vai pintar, tá bom? Então, você vai pintar. Você vai olhar a cor do objeto, e você vai pintar o quadro nessa cor. Então, ó, aqui, o lápis é rosa, você vai pintar aqui de rosa. Lapiseira azul, vai pintar esse quadro aqui de azul. Livro, amarelo, você vai pintar aqui dentro de amarelo. Aqui, o estojo é verde, vai pintar aqui dentro de verde. Apagador, apagador não, borracha, né? Vermelho, vai pintar aqui dentro de vermelho. E o caderno, ele é laranja, você vai pintar aqui dentro de laranja. Tá? A tia vai pausar o vídeo, e depois a tia vai continuar com o que a gente vai fazer depois, ok? Muito bem. Agora, a tia vai falar umas frases. E aí, nessas frases, eu vou falar algumas cores erradas. Alguns objetos não têm as cores que a tia vai falar. Mas você não se preocupa se você... Ai, tia, eu não consegui entender. Não se preocupa. Aqui não é pra você acertar tudo. Aqui a tia vai falando pra você ir se acostumando com o som do inglês. Tá bom? Então, não fica nervoso se você não conseguir entender o que a tia falou. Não precisa ficar preocupado. Tá bom? Isso aqui é um treinamento pra você poder abrir o seu ouvido para o inglês. Então, a tia vai falar as frases, tá? A tia vai falar as frases, tá? The pencil is pink The pen is red The pen is red The book is yellow The book is yellow The pencil case is blue The pencil case is blue The eraser is green The eraser is green The notebook is orange The notebook is orange Aí a tia vai pausar o vídeo E você vai marcar um X Só onde o que a tia falou é verdade Só o objeto que a tia falou Que é a cor que está aí no seu livro Tá bom? Pronto Agora a tia vai falar novamente A tia já marcou os que estão corretos É esse aqui Pencil Aqui eu falei lapiseira Não é lapiseira, não é caneta Parece lapiseira, mas é caneta É pen Aqui é o livro E aqui é o caderno Tá bom? Então vou falar de novo Vamos lá The pencil is pink Eu falei pink Tá certo The pen is red Não é red, né? É blue The book is yellow Tá certo The pencil case is blue Não é blue, né? É green The eraser is green Não é green É red The notebook is orange Esse tá certo Ok? Agora vamos pra próxima página Vamos colorir? Siga a legenda Aqui você vai colorir de acordo com o que tá marcado aqui Então onde tá tudo que tá um Você vai pintar de verde Então você vai pintar de verde o que? As folhas Tá vendo? E o que tá dois Você vai pintar de orange Então essa aqui, ó Orange Você vai pintar essa aqui de orange Três de red Ó, essa aqui de vermelho Essa aqui de laranja Essa de vermelho Só acompanhar a cor, tá? O quatro Yellow Amarelo Essa quatro aqui, ó Amarelo A cinco Você vai pintar de blue Essa aqui vai ser azul E a seis Você vai pintar de rosa Então você vai acompanhar A cor e o número Tá bom? E vai pintar bem lindo Dentro dos espaços Que nem a tia Solimar ensina Tá bom? E a tia Dani também E vai colorir bem bonito o seu livro Tá bom? Essas são as atividades dessa semana Tia Dani Manda um super beijo Se cuidem E até a próxima semana Bye, bye